Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo muito esperado por mim, porque eu não tava mais aguentando esperar eu concluir todos os meus crochês pra vir mostrar pra vocês. Então eu fiz, 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 fiz e agora eu vim mostrar pra vocês. Eu ia fazer um vídeo pra vocês e depois concluir o vídeo eu colocando no lugar. Só que eu resolvi fazer um faxinão a semana que vem na minha cozinha e daí eu mostro nesse faxinão, depois quando a minha faxina tiver concluída eu coloco meus crochês, porque eu não vou colocar meus crochês novinhos que eu passei trabalho pra fazer pra agora. Então eu quero fazer um faxinão na parede e tudo, então vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, tá? Então vamos começar. Primeiro eu vou começar com os primeiros que eu fiz, que são este daqui, que eu tinha mostrado as linhas há muito tempo atrás, alguns vídeos muito atrás, dessa linha aqui. Então este daqui é um pra frente da pia e este outro aqui é pra frente do fogão, ele é desse jeito aqui. Todos eu tirei da internet, gente, então eu não tenho gráfico, eu não tenho nada. Eu só vim compartilhar com vocês os meus crochês porque eu pedi sugestões de vídeos e alguém pediu pra mim mostrar os meus trabalhos. Então eu pensei, ah, vou juntar todos que eu tô fazendo os novos e vou mostrar. Este daqui, que é pra mim botar na pia, na parte da pia. Este daqui, que é o tapete pra porta, pra entrada da sala. Ele é desse jeito, dessa cor. Mas no vídeo de faxina vocês vão ver eles nos seus devidos lugares, tá gente? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, porque são bastante. Este daqui, que eu amei! Este daqui é pra porta da cozinha. Ele é um bulezinhos aqui, não sei se dá pra vocês verem. E aqui é a chicrinha, gente, olha. Eu amei, eu amo essa cor. Eu me arrependi de não ter comprado mais linha pra fazer um conjunto inteiro dessa cor aqui e não da outra cor que eu fiz o conjunto que vocês vão ver agora. Depois, eu fiz este daqui, que é pra sala, pra pôr lá naquele estantezinha que eu uso. Depois, eu fiz este daqui, que é pro fogão. Ele fica assim, ó, no fogão, gente. Quando o fogão tá aberto e quando o fogão tá fechado. Ele fica assim. Mas vocês vão acompanhar no vídeo da faxina, quando eu colocar este, tá? Este daqui eu amei fazer. Ele tem as flores vermelhas. Depois, eu fiz este daqui, que ele é da batedeira. Ó, ele é assim. Atrás dele tem a aberturinha aqui pra poder pôr a batedeira. Depois, este daqui é pra o liquidificador. Tem esse negocinho aqui, que esse aqui também tem. Aqui, ó. Este daqui eu concluí hoje, mas não tá 100% concluído ainda, gente. Que ele só falta o barbantezinho aqui, ó. Que eu me lembrei que tinha quando eu olhei nesse. Este aqui é do botijão. Ele ficou gigante. Ficou muito grande. É do botijão. Todo conjunto tem essas flores aqui, gente, ó. Este daqui também faz parte desse conjunto aqui. Depois, eu comprei a linha, que vocês viram no vídeo de comprinhas. Eu fiz esse tapete aqui, com as flores também. Ó. Este aqui é pra frente da pia. Que é o conjunto desses aqui. E este aqui é pra frente do fogão. Eu ia fazer pra frente da geladeira, mas eu não gostei. Eu coloquei este aqui na frente da geladeira, pra ver como que ficava, e não gostei. Não consigo usar tapetes na frente da geladeira. Então, são estes meus crochês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual que você gostou. E não perca os próximos vídeos pra verem cada um no seu lugar e verem minha faxina, gente. Porque eu preciso dar uma faxina geral em toda casa. Então, vai ser nos próximos vídeos. Deixem bastante like pra você ver que vocês gostam. Que vocês amaram meus crochês. Comentem aqui qual foi o mais bonito. Eu amei. Foi este daqui. Os meus tapetes. Todos. Todos a gente tirou da internet. Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.